Oi, 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 galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Débora Bobinotti e esse é o canal Bentes Contraídos. Seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me sigam nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo, como vocês viram aí, organizando a casa inteira, porque sim, porque depois que pintamos a casa, eu tava pensando já nisso antes, mas enfim, depois que pintamos a casa, me deu mais vontade ainda de gravar, então eu vou fazer tipo um dia, um dia não, um tempinho aqui agora, fazendo isso, só fazendo a limpeza. Eu vou começar juntando as roupas minhas e, enfim, da minha família pra lavar, porque sim, e já vou ligar a máquina. Não tô nem aí, só tem a roupa minha e ainda mais boca, porque eu preciso lavar minhas roupas pra amanhã, basicamente. Então, vamos lá, que eu vou fazer isso. Então, agora que eu coloquei a roupa pra lavar, eu vou dar uma organizada aqui na lavanderia mesmo, dar uma limpada, passar um pano e depois eu venho pra fora, porque já que eu tô aqui na lavanderia, eu vou fazer isso. E ela não é muito grande não, o mal é malcado e as coisas dentro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ok, limpei, eu organizei um pouco aquela lavanderia e agora eu vou vir aqui pra cozinha. Minha mãe deu uma organizada em cima da pia, mas eu pedi se dentro ela organizou, eu falo que não. Então, é aí que eu vou me meter. Eu vou organizar dentro, porque eu não consigo ver coisa desorganizada. Eu vou começar por toda a parte de baixo, porque a parte de baixo eu sei que tá desorganizada. A parte de cima eu só vou arrumar onde tá muito desorganizado. Tipo, tô vendo que tá muito desorganizado, mas eu vou dar um jeito. Eu vou começar por baixo, porque por baixo é mais trabalhoso. E como ela já limpou em cima da pia onde que tá vista, melhor que eu não precisa fazer isso. A geladeira é outra que eu também vou organizar por dentro, vou arrumar. Porque tem pra jogar fora, que é pra deixar dentro da geladeira. E a inicia da mesa também dá uma linda de inicia da mesa. E é isso, bora lá. É isso que eu vou fazer agora, que vai ser a parte da cozinha. Limpar toda ela por dentro. E aí depois eu vou passar pano quando terminar, mas aí eu vou primeiro limpar toda a casa, pra depois passar pano. E aí Tchau, tchau. 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 Galerinha, esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo, assim, mais estranho Porque eu gravei, era pra mim gravar o dia inteiro Limpar a casa direito, mas eu não fiz isso Mas enfim, era o que eu queria fazer Era dar uma geral mais por cima Mesmo, e eu fiz De uma limpada nos lugares principais Então tá tudo ok, tá tudo bem E é sobre isso Enfim, galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, se você gostou já deixa seu like Compartilha o vídeo comigo, comenta aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Porque estamos hashtag arruma aos 700 Enfim, tudo isso que vocês já sabem É isso, me sigam nas minhas redes sociais também Um grande beijo, até o próximo vídeo Tchau